Quando Cristo veio ao mundo já havia divisão Mas não haviam pastores formando instituição Pra dividir os adeptos da nossa religião Sigo Jesus e da noção do segundo testamento Quem só batizou adulto já tem de arrependimento Sem cobrar por batizado milagre nem casamento Desde o recenseamento na vinda do Salvador Existe o catolicismo, a Bíblia pregando amor Ninguém precisa ser crente pra seguir nosso Senhor Sou crente no Salvador que não tem seu provisório Me preparo antes da morte condenando o repertório De quem escreveu mentindo a lenda do purgatório Eu creio que o purgatório nos aproxime da luz Vou à missa, faço prece e respeito o sinal da cruz E sou o maior devoto da Virgem Mãe de Jesus Sou crente só em Jesus que o céu não tem padroeira Só comete idolatria o carola da cegueira Trocando Jesus por santo de gesso, ferro e madeira Nós temos a padroeira de aparecida do norte A protetora dos pobres que faz o fraco ser forte Me ajuda durante a vida e me salva depois da morte Só Jesus dá o transporte que leva pro céu direto Mas o fama do que lê, escreve e fala correto Se não conhecer a Bíblia pra Deus é analfabeto Sou católico e sou correto, minha igreja é diferente O dízimo dá de você e não se cobra nada a gente Por isso todo evangélico sonha ser pastor de crente O único Deus que não mente chama ladrões os ralés Sonegador e dízimo de Deus a luz dos fiéis Lá em Malaquias 3, versículo de 8 a 10 Sou dos católicos fiéis que vão ao pé do altar Dou oferta, me confesso, não volto sem comungar Creio em santos, mas adoro Deus em primeiro lugar Tem que crer e preservar tudo que Deus esclarece Quem crer sem obedecer, Jesus jamais agradece O satanás é mais um que crê e não obedece O satanás é mais um que crê e não obedecer, Jesus jamais agradece O satanás é mais um que crê e não obedecer, Jesus jamais agradece O satanás é mais um que crê e não obedecer, Jesus jamais agradece